Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Olha só. Um vídeo curto só pra falar que às vezes na vida a gente passa por problemas tão difíceis que a gente pensa que não tem saída. A gente se sente como se estivesse dentro de um labirinto. O labirinto são aqueles momentos difíceis em que a gente pensa que não tem saída, que a gente pensa que tudo acabou. Momento de desespero. A gente é jogado de um lado pra outro. Momentos que a gente tem perdas materiais, perdas de emprego, perdas emocionais. E a gente fica desesperado. A gente fica desesperado. A gente vai pra um lado, a gente vai pra outro, a gente pede ajuda, a gente pede socorro. E parece que tudo entra em câmera lenta. Porque tudo demora pra ser resolvido. Mas, gente, a gente tem que manter a fé. A gente tem que manter o foco. A gente tem que manter o equilíbrio emocional. E tudo tem uma saída. E às vezes a gente tem que recomeçar. E se você tiver que recomeçar, procure estar perto das pessoas que te amam, dos lugares que te dão energia, das pessoas que te energizam como amigos e familiares. E se você perceber que você não consegue sair sozinho dessa situação, peça ajuda profissional. Psicólogo, médico, terapeuta, familiares importantes pra você, pessoas mais velhas, conselheiros, coaches, todo tipo de profissional que pode ajudar você nesse momento. Evite ficar sozinhos, porque quando nós temos problemas e ficamos sozinhos, parece que eles aumentam de tamanho. Então, procura ajuda. Fiquem com Deus.